Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Maria Flor Oi! E hoje vamos abrir mini bonequinhas articuladas Olha, eu da China, gente, esses bonequinhas articuladas Eu tô muito animada para abrir, então vamos lá, vamos abrir Gente, eu já abri aqui, olha, já abri, então vamos tirar uma bonequinha Deixa eu abrir E gente, esqueci de falar pra vocês, são quatro, tá? Então vamos lá Vamos ver, olha gente Essa é a minha bonequinha, essa é a suaquinha Essa é a bonequinha, aquela de cabelo de roda Que linda, né Maria? Deixa eu ver o sofá Ai, caiu Então vamos ver essa aqui Essa é a minha de ponta cabeça Olha que linda Ops, olha que linda essa bonequinha Gente, essa é a minha, gente, essa é a minha Deixa eu botar a bonequinha Maria aqui Vamos ver essa aqui Mais uma bonequinha minha, gente Olha que linda Espera, espera A minha tá linda Olha, gente, que linda essa é Muito linda Muito linda Agora vamos abrir a bonequinha Agora vamos abrir a bonequinha Olha, tem um pequenininho E olha quem é essa aqui Gente, vamos começar abrindo com a minha Essa aqui Gente, olha A gente cabe tirar a minha da caixa Olha, que linda Ela se mexe todinha, olha Gente, pezinha, olha O lindo é 3D, olha E ela vem também com sapatinhos Vamos colocar nela, então Coloquei o sapatinho nela Olha que roupinha linda Olha o tamanho do cabelo dela Que gigante Ela faz uma marisquinha aqui Bem bonita Então vamos deixar ela aqui Sentadinha no sofá Aqui no sofazinho Vamos abrir Maria, qual você escolheu pra eu abrir? Esse aqui Maria escolheu essa de cabelinho roxinho Vamos abrir A gente vai ver o que você achar mais linda Essa é a Maria Toda roxa Essa é a Joana Essa é a Ana Essa aqui Ela é lerozinha É fofinha Ela tem aqui, ó Tinha Gente, tô tirando Aqui, olha 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 o sapatinho nela Mesma coisa Essa aqui Essa aqui É uma cor Já meio Cinzentada Mais roxinha Olha Aquele vestido lindo Que ela tem Olha o sapatinho Olha O pedazinho dela Mexe Que é o joelinho Tudo É Tudinho É Senta É Senta Aqui É que é uma linda Fofinha Fofinha Gente, eu acho que ela caiu Olha Gente Que linda Agora Gente, agora vamos abrir Olha Olha Ela não mexe assim não Olha aqui Fofinha Ela mexe a mãozinha Fofinha Alô Ela tá no sofazinho Ela mexe com a amiguinha dela Ela mexe com a amiguinha dela Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar ela Deixa eu colocar ela Deixa eu colocar Gente, então vamos abrir Essa aqui Então vamos lá Depois é da Maria Essa aqui É Muito Fofinha Verdinha Essa Essa aqui Olha que linda Essa Que foi Maria Essa Olha que linda Rendendo mais amarelinho Deixa eu ver Que bracinho é aberto Deixa eu olhar aqui Olha esse sapatinho Gente Bem diferente É Roche É Que fofinha Gente Eu amei Olha o cabelo dela Já caixadinho Já nas pontas Olha Bem comprido Gente Olha que coisinha Fofa Não dá com resistir E essa vamos abrir A Maria E a Maria Chupi Papai A Maria Deu o nome de Pink Pipe Porque o nome É o cabelo É rosa Não lembra Ele vai dar Esse aqui É esse aqui Esse é esse Esse é esse Esse você é a princesa A carinha dela É mais triste Por causa da maquiagem Delas Essa não tem maquiagem Olha Mas olha que linda Essa aqui Essa aqui já tem cabelinho Mais curtinho Olha Esse aqui Não tem assim Não tem maquiagem As outras Esse aqui tem Esse aqui tem Esse aqui tem Esse aqui tem Ah é verdade gente Esse aqui tem Uma maquiagem Olha Rosa Não tinha percebido Então vamos colocar o sapatinho Gente o bichinho também Não esquece de falar É todo xadrezinho Olha que linda Toda articuladinha também Olha Gente olha Olha que belezura Todas elas Que lindas Estão todas maravilhosas Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau